E nós temos encontro marcado neste sábado no Vida Mais Leve. E o assunto é bem importante. O cenário atual da educação, a educação especial e o papel do psicopedagogo. Para falar sobre o assunto, ela que é psicopedagoga, Simone de Rensi em Marcondes. Não é isso, Simone? É isso mesmo, esperamos por vocês. Neste sábado, hein? Não perca!